É aqui que chegamos bem mais cedo. Bebemos, pulamos e cantamos sem parar. Coisas que só quem é doido mesmo vai entender. Aqui, no alto de tantas glórias, foi onde o P.A. morou e comemorou seu primeiro gol. Aqui é a casa dos futuros craques e eternos ídolos. Do menino de ouro ao menino apaixonado. Foi aqui que uma flecha noira passou e virou bronze. E foi aqui que fomos abençoados. Com momentos históricos, alegrias, títulos, conquistas, viradas, goleadas. E se não tiver emoção, não é corretivo. É aqui que crescemos e construímos a nossa tradição. A nossa gloriosa história em busca de cada vitória. Aqui é a alma guerreira que não para nunca de durar. Culto 90 anos. A nossa casa veste verde. 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 Obrigado.